Vou te explicar tudo isso, mas antes, um segundo, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva, é incrível. Olha, eu falei isso faz o quê? Um mês, mais ou menos, eu falei no meio de um vídeo aqui, eu falei, olha, a mídia, lá atrás, quando era pra derrubar Dilma e Lula, era assim, qualquer matéria sobre a S, o FSDB, contra o pessoal da oposição ao PT, você clicava, tinha que pagar pra ler. Uma matéria da Lava Jato contra o Lula, olha, Lula delatado, Dilma delatada, tudo mais, você clicava, não tinha que pagar, não. Era a matéria mais lida e não precisava pagar. Agora estão fazendo o mesmo. Qualquer matéria contra o Lula, você vê a Veja hoje. A Veja hoje está um panfleto anti-petista e pró-bolsonarista. Isso tá a Veja. E não paga pra ler nada. Simplesmente clica lá e você lê tudo contra o Lula. Aí tem uma matéria contra o Bolsonaro falando exatamente disso, você clica, ah não, aí tem que pagar. É a estratégia da grande mídia. Então, inscreva-se aqui, que aqui a gente fala a verdade. Inclusive essa verdade que a mídia não quer mostrar, a não ser que você pague, ou seja, pra quase ninguém ver. Agora vamos falar sobre o Bolsolão do lixo? Olha só o que aconteceu. O que está acontecendo. O Bolsonaro tá usando algumas estatais, uma é a Funasa, outra é a Codevasf. Codevasf tá muito famosa nos últimos tempos porque o Bolsonaro loteou a Codevasf por seus aliados do Centrão e aí eles estão roubando muita grana por via dessa estatal. Então o que acontece? O Bolsonaro pega dinheiro público, envia pra essa estatal e essa estatal compra caminhões superfaturados e dá de presente pra cidades de aliados do governo Bolsonaro. Vou te dar um exemplo. A cidade de Barra de São Miguel, uma cidade de Alagoas, já fui lá muitas vezes, tem uma praia bonita lá, é a cidade onde o prefeito é o pai do Arthur Lira. A cidade de Barra de São Miguel ganhou três caminhões de coleta de lixo, a cidade tem oito mil habitantes. Os três caminhões ficam parados. Pra encher os três caminhões demora mais ou menos três semanas. Ou seja, são três elefantes brancos, a cidade já tinha coleta de lixo. Claro, dá sempre pra melhorar? Dá. Mas, especialistas dizem que em cidades com menos de 17 mil habitantes, o recomendado é o caminhão caçamba. Por que o caminhão caçamba? Porque o caminhão caçamba passa uma vez e ele consegue recolher o lixo da cidade inteira, passando uma vez só, então se ele passa duas, três vezes por semana não tem lixo lá nunca. Já o caminhão, esse que compacta o lixo, ele é mais pra cidades grandes, onde ele, mesmo passando uma vez, ele não consegue recolher o lixo da cidade inteira. No caso de Barra de São Miguel, são três caminhões compactadores de lixo. Um deles tem 16 metros cúbicos, o maior do mercado, custou mais de 570 mil o caminhão. Só que aí tem um outro problema. O governo Bolsonaro comprou o mesmo caminhão por 300 e poucos mil. Quer dizer, eles estão superfaturando em quase 200 mil um caminhão. Cada um dos caminhões. E olha, os que foram comprados por 379 mil, se não me engano, daqui o número de 375, 379, isso não importa. Isso, o que importa é o seguinte, é que são muitos. E aí eles estão superfaturando em quase 200 mil cada caminhão e eles não compram um ou dois. Um, foram três pra essa cidade aí do pai do Arthur Lira. Aí tem uma cidade de um prefeito aliado do Collar, mais dois. Aí outra cidade, mais um. E aí tem cidades que precisam, cidades com 15, 16, 21 habitantes, que falam, olha, a gente não tem nem o caminhão com a samba. A gente está pedindo caminhão para o governo federal, para o Arthur Lira, para os deputados aqui de Alagoas, são cidades do Alagoas, né? Eu estou falando agora, esse esquema está rolando no Brasil inteiro. Agora Alagoas que é o lugar do Arthur Lira e do Collar, dois aliados do Bolsonaro. O Bolsonaro estava com o Collar essa semana, inclusive, abraçado lá com o Collar, falando em combater o sistema, Bolsonaro e Collar, e Arthur Lira, e Valdemar da Costa Neto, combatendo o sistema. Tá, aí, em Alagoas, o maior prefeito falou, estou pedindo para os deputados todos, e não tem, não vem esse bendito caminhão. Enquanto isso, cidades bem menores recebem dois, três, quatro, e os caminhões ficam 90% do tempo parados. Aí, descobriram o quê? Que esses caminhões são comprados de uma empresa, uma empresa que fica em Goiânia. Essa empresa é uma microempresa, quer dizer, não é uma empresa grande. Não é uma pequena empresa, nem uma empresa média, nem grande, nem uma SA, não. É uma microempresa. E essa microempresa ganhou uma licitação de 8 milhões e meio de reais do governo Bolsonaro. Só que essa microempresa não produz caminhões. Sabe o que essa microempresa faz? Compra caminhões de outra empresa e revende para o governo federal, pelo dobro do preço. Aí, uma das licitações, uma das coisas mais... Licitação. Eu sempre falo aqui porque o governo Bolsonaro rouba dinheiro fraudando licitações. Então eu sempre explico. Licitação é uma coisa que existe não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é exatamente para tentar evitar que haja corrupção. Licitação é o seguinte, precisamos de caminhão de lixo. Então o município, ou a estatal que vai comprar os caminhões para voar para os municípios, ou enfim, o governo, chega e fala assim, olha, tem aqui um edital. O edital é um documento em que estão lá as especificações. Então é um edital aqui, edital de licitação. Queremos comprar caminhões de lixo. Olha, queremos caminhões do tipo tal, modelo tal, queremos que a manutenção do caminhão seja feita de maneira tal, tal e tal. Empresas que distribuem, ou que vendem, ou que fabricam caminhões de lixo, façam suas ofertas. Aí a licitação dura alguns dias, meses, as empresas fazem suas ofertas, aí tem um pregão, e aí o governo fala, ó, melhor custo-benefício é essa aqui, ó, que vai nos entregar tantos caminhões pelo preço tal, a manutenção vai custar tanto por mês, a garantia é tal, se tiver algum problema vai fazer assim, assado, ok. Como é que fez o governo Bolsonaro? A licitação dos caminhões, quer saber como é que foi? Fizeram um pregão que durou 88 segundos. Não deu tempo de ninguém entrar, só entrou essa uma empresa de Goiás. Aí, uma outra empresa ganhou, uma outra microempresa ganhou uma licitação pra vender caminhões por um milhão e meio de reais. Um milhão e meio de reais pra vender alguns caminhões, tudo superfaturado. Aí foram no endereço dessa empresa. Não existe nada lá, tem uma casa, deixa eu ver se o meu celular já carregou, só tem um carregador aqui em casa, o celular tá sempre sem bater, ó, tá com 14. Tá aqui, a empresa fica nessa casa aqui, ó, essa empresa ganhou contrato de um milhão e meio com o governo federal pra distribuir caminhões. Parece aqui que é uma fábrica de caminhões? Não, né? Mas fala, que estranho, é, essa empresa é de um funcionário da outra empresa que eu acabei de falar que ganhou uma licitação de oito milhões e meio que durou 88 segundos. Quer dizer, pra não ficar na cara que é sempre a mesma empresa, sempre os mesmos ganhando dinheiro, que depois vão ratear esse dinheiro com o governo Bolsonaro, com os membros do governo, o que eles fizeram? Um dos funcionários da empresa criou um CNPJ no nome dele, microempresa pra não precisar pagar imposto, depois dane-se, eles não tão roubando dinheiro mesmo, não tão nem aí pra imposto. Aí, faz essa outra empresa ganhar uma licitação, mais um milhão e meio. Então, oito milhões e meio, mais um milhão e meio, dez milhões só nessas duas empresas do mesmo dono, o dono oficialmente é diferente, mas sabemos que é a mesma pessoa que tá levando dinheiro, lá de Goiânia. Aí tem empresas em tudo quanto é lugar do Brasil ganhando licitações, sempre superfaturado. No total, deu 109 milhões de reais. Por exemplo, São Luís do Maranhão ganhou um monte de caminhões, só que a cidade já tinha. Aí foram lá a reportagem, fica tudo parado, tudo parado os caminhões. Aí tem outras cidades no interior, várias cidades no interior do Brasil. Por que eles fazem cidades no interior? Porque não tem imprensa lá. Você vai numa cidade, Barra de São Miguel, não tem imprensa lá. A cidade tem oito mil habitantes, não tem, não tem lá Marra de Globo, não sei o quê. Então demora. Se não sair no boca a boca até chegar um jornalista ou alguém que tá no meio do esquema denunciar, ninguém fica sabendo. Então esses são os esquemas que a gente sabe do governo Bolsonaro. Tem lá o Arthur Lira roubando com os kits de robótica, tem outros escândalos na educação que somam quase 2 bilhões de reais, são 7 bilhões e 400 milhões de reais que roubaram do SUS diretamente. Aí foi roubo mesmo, direto. Agora 109 milhões com caminhões de lixo. O ex-líder do governo Bolsonaro, Fernando Bezerra Coelho, ele está se desbolsonarizando. Eu até fiz um vídeo aqui nessa semana falando sobre como o filho dele ele traiu o Bolsonaro na construção de um gasoduto de 100 bilhões que o governo Bolsonaro queria roubar em uma tacada só 100 bilhões. Pois bem, o Fernando Bezerra Coelho, quando ele era líder do governo Bolsonaro, ele também lucrava. As cidades lá em Pernambuco, várias cidades pequenininhas, ganharam 2, 3 caminhões. E tem cidade que tem escândalo assim. A cidade comprou um caminhão por 390 mil. E olha, tinha cidade que comprava o mesmo por 350. Mas, ah, 390 mil. 15 dias depois, comprar um caminhão igualzinho por 500 e poucos mil. Aí você vai lá, pô, peraí, meu, peraí. De outra empresa. Aí você vai lá, pô, é claro que está sendo superfaturado. E o pior, nenhum desses caminhões está sendo comprado direto na fabricante. Porque se aí o governo chega e fala assim, olha, vamos comprar aqui, vamos supor, 10 mil caminhões. Vai lá na fabricante e fala, ó, quanta que é para vocês produzirem e fazerem 10 mil caminhões? Faz uma licitação, né? A fabricante entra e fala, ó, vamos produzir tanto, vai ser entregue tanto e você compra os caminhões bem baratos. Não. O governo Bolsonaro compra sempre de distribuidoras, que é alguém que não tem caminhão, uma empresa que não tem caminhão. Simplesmente fala, ó, vamos te vender por tanto. No primeiro comentário, eu deixo o Pix, eu deixo o PicPay, eu também deixo as minhas outras redes sociais. Então vamos continuar indo para cima desses malditos. Falou.